Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, quero convidá-los para iniciarmos mais uma série de devocionais diários da Bíblia JFA Offline. O título que demos a essa nova série é Dois Grandes Guerreiros. Hoje, no primeiro episódio, vamos falar sobre Jefté, um juiz ferido. A base dessas histórias, dos textos, das narrativas que vamos estudar nos próximos dias, encontra-se no livro de Juízes, nos capítulos 6, 7, 8 e 11. São muitos textos bíblicos, mais de 100 versículos ao longo de 4 capítulos, para contar a história de dois homens de Deus que foram para a guerra. Um venceu, o outro também venceu, mas pagou um alto preço. Podemos dizer que na prática ele foi derrotado. Vamos pensar, estudar, discernir sobre o que fez a diferença na vida desses dois guerreiros que viveram na mesma época. Uma série devocional que eu poderia dizer que tem tudo a ver com a família. E vamos começar relembrando alguns pontos, verificando, analisando a vida de Jefté. A história dele está narrada no livro de Juízes, no capítulo 11, mais precisamente dos versículos 1 ao 40. O texto vai mostrar que Jefté foi o nono juiz de Israel. Ele viveu numa época em que Israel era governada por juízes. Ele tinha tudo para dar errado e acabou dando certo. Ele morava em Gileade, que era a terra da cura. Havia um bálsamo famoso em Gileade. No entanto, ele nunca foi sarado, nunca foi curado. Vejam que história difícil de Jefté. Ele era um filho de uma prostituta, fruto de um adultério, do pecado do seu pai. Portanto, ele era bastardo. E se você observar o texto de Deuteronômio, capítulo 23, verso 2, diz que nenhum bastardo entraria na Assembleia do Senhor. Então, ele carregava consigo essa marca da rejeição, tanto do seu pai, que não o reconhecia, que não se posicionava, em relação a outra rejeição que ele sofria, dos filhos do seu pai. Portanto, Gileade, que era pai dele, era um camarada meio fraco no seu posicionamento. Aliás, isso ocorre muito nas sociedades matriarcais. Os homens bebem, se prostituem, são machistas, adulteram e, portanto, as mães precisam assumir o seu papel. Aí começam as distorções. A Bíblia diz que o Jefté, em um tempo da sua vida, precisou morar na terra de Tobi e homens levianos se juntaram a ele e saíam com ele. Lembra daquele texto que as más conversações corrompem os bons costumes? Portanto, ele era mal influenciado por homens levianos. Para piorar a situação dele, ele sofre também rejeição dos anciãos, as autoridades, os que se diziam homens maduros. Bem num tempo e num contexto de guerra contra os amonitas. Aí esse camarada, esse Jefté, com toda essa carga pesada, entre aspas, tem a sua história alterada, quando estes mesmos anciãos, que o rejeitaram, o chamaram para guerrear e liderá-los contra os amonitas. Aí ele encontra nisso uma grande oportunidade de se vingar, emocionalmente, de ser aceito, de provar que não era tão inferior assim, a ponto dele condicionar sua ida a ser colocado como chefe de todos que o prejudicaram, entre parênteses, se vencesse a guerra. Esse é o ponto. As pessoas que sofrem rejeição, na ânsia de serem aceitos, eles se dispõem até a correrem riscos. E nesse contexto, com essa motivação, ele faz um voto. Isso está lá no versículo 31 do capítulo 11 de Juízes. Querendo ganhar a guerra a qualquer custo, para ser aceito e reconhecido. O resultado desse voto, perigosíssimo que ele fez, E os amonitas, tendo o diabo ali à espreita, sutil, que sabia da sua fragilidade, da sua ferida de alma, da sua brecha, vamos dizer assim. E os amonitas eram filhos de Amon, povo com quem ele iria guerrear. E Amon, que era filho de Ló com a sua filha, portanto, era o filho da prostituta lutando contra o filho do incesto. Gephtel, o filho da prostituta, do adultério do pai, lutando contra o incesto, o filho do incesto, que eram os amonitas. Junta-se toda essa química. Aliás, para você relembrar a história do Amon, veja lá Gênesis 19, do 24 ao 38. Após destruir Sodoma e Gomorra, após a mulher virar a estátua de sal, Ló habita numa caverna com suas duas filhas. Elas o embebedam, deitam-se com ele e engravidam do próprio pai, gerando os moabitas, o povo de Moab e os amonitas, bem a mim. Que história, meu irmão e minha irmã, quanta desgraça. O deus dos amonitas era um deus ligado a Moloque. Moloque era aquele que sacrificava as crianças, requeria as crianças, os filhos. O mesmo problema de Gephtel, no campo sexual, era o problema dos amonitas. Campo sexual também. Um filho do adultério, o outro filho do incesto. Aí Gephtel vai à guerra com toda essa dificuldade, com esse conjunto de bombástico, de rejeições, de brechas. E o resultado é que ele cai num laço terrível, porque ele faz um voto que se voltasse vencedor desta guerra, ele sacrificaria o primeiro que viesse a seu encontro. E quem vem ao seu encontro, está lá no versículo 35. Sua filha única. Gephtel cai num laço terrível. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ir às guerras com brechas. Nós precisamos ser curados. O diabo, por causa da sua vulnerabilidade, o retalhou. E essas pessoas que sofrem retaliações nos ambientes de guerra e batalha espiritual, só os sofrem porque vão com pendências para as suas guerras. Porque em condições normais, meu irmão e minha irmã, o diabo não pode ir conosco. Concluindo aqui nossa análise sobre Gephtel. Nesse primeiro capítulo, nesse primeiro episódio dessa série Dois Grandes Guerreiros, onde estamos falando sobre Gephtel, um juiz ferido. Vamos concluir o episódio de hoje. Mencionando que, mesmo sendo desqualificados, nós podemos nos tornar líderes de influência. Tanto é que Gephtel liderou Israel e venceu Amon, um povo forte e pesado na guerra. Gephtel se movia pelo Espírito do Senhor, se você verificar o versículo 29. Aliás, mesmo os mais destacados líderes podem ser vencidos por vontades e por suas emoções. Caso de Gephtel. Decisões, meus irmãos e minhas irmãs, e comprometimentos feitos no vazio são perigosíssimos. E se você tem alguma dúvida que Gephtel era um homem de Deus, ele era tão bom líder e temente o Senhor, mesmo com todo esse histórico, que cumpriu seu voto, apesar do alto custo que ele teve que pagar. Eu encontro você no próximo episódio dessa série Dois Grandes Guerreiros. E amanhã nós vamos ver um pouquinho da vida de Gideão, um contemporâneo de Gephtel, que também foi à guerra, também venceu, mas com resultado diferente. Deus te abençoe. Até lá. E amanhã nós vamos ver um pouquinho da vida de Gideão, um monte 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 de Gideão.